Olá pessoal, continuando aqui nossa maratona no Peru Service Summit. Estamos aqui com o Mário Bon, da Bon Tecnologia e Soluções. Vou falar um pouquinho o que ele está achando sobre o evento, sobre como está a experiência dele convivendo aqui com outras empresas, conhecendo um pouquinho mais de outras soluções. O que você acha, Bon? Como é que está o evento? Olha Vinícius, o Peru Service Summit tem trazido à tona algumas questões muito positivas com relação ao Peru. Primeiro, surpreende a organização do governo em colaborar, em fomentar a economia, especialmente no setor de tecnologia. Segundo, a maturidade do mercado peruano, que mostra que o Peru está pronto para crescer, se organizar e começar a assumir uma postura diferente na América Latina. Me surpreendeu, eu não imaginava que o Peru tivesse esse tipo de desenvolvimento, me surpreendeu positivamente e com certeza estamos prontos a fazer negócio com o Peru daqui para frente, que vai reduzir custos, nos dar experiências novas, visões novas e abrir novas fronteiras para os nossos produtos e serviços. Muito feliz por estar aqui. Bom, a Bon é um líder de mercado do Brasil, uma presença muito forte no meio industrial e em outros segmentos. Por que a Bon, uma empresa consolidada no Brasil, vem a um evento no Peru? Olha, esse evento soou para nós como uma oportunidade de crescer rápido a nossa estrutura em momentos pontuais. Infelizmente, é difícil no Brasil você crescer a estrutura muito rápido, com questões tributárias. O empresário fica com medo de crescer muito rápido para atender demandas pontuais, porque é caro desfazer esse crescimento quando aquela questão pontual é atendida. Então, fica para nós como oportunidade de relacionamento com o Peru, que tem um mercado maduro em tecnologia, desenvolvedores, competências aqui que podem ser exploradas, em que a gente tem mais elasticidade na estrutura de desenvolvimento, sem ter custos tão significativos para desfazer isso depois. Bom, e como você poderia definir a presença de Tesques aqui no evento? Você faz parte da comissão de Tesques? Sim, já fui diretor de Tesques. Olha, é como sempre, como tudo que o Tesques tem feito, uma grata surpresa. O Tesques, apesar da falta de incentivo do poder público, tem desbravado mercado, desbravado oportunidades, aberto fronteiras e aberto um cenário novo para as empresas de tecnologia de São Caetano. Eu só tenho a agradecer a oportunidade do Tesques de trazer essas empresas para cá. Consolido ainda mais o trabalho que o Tesques foi fazendo já há oito, nove anos, hoje é uma ferramenta importante para a economia do São Caetano do Sul. Legal. Obrigado, bom, e que você aproveite muito o evento aí nos próximos dias. Todos nós. Um abraço. Um abraço. Um abraço.